Fala galera do meu canal, bora pra mais um vídeo de VRChat, como sempre né meu irmão, vocês gostam né velho de VRChat Eu vou falando aqui a real, esse vídeo é do casamento do Sasuke Se vocês gostaram, deixa o dedo no like meu irmão, 3 mil like de novo E se inscreva no canal do editor agora, tô brincando, se inscreva lá galera, pra dar aquela moral se gostarem Pelo amor de Deus, ajuda o cara lá velho Porra mano, o que que você se inscrever lá pra ajudar o mano a crescer mano Vamos tentar chegar no canal dele a mil inscritos, não sei se vocês conseguem Mil inscritos no canal do editor aí, tenta se inscrever lá, vamos ver se vocês conseguem Vamos ver se vocês são foda velho, se vocês se inscreverem lá eu quero ver, mil inscritos Se vocês conseguirem fazer o canal dele bater, mil inscritos, melhores inscritos do mundo caralho É mil inscritos, vamos ver, vamos ver se vocês conseguem, e 3 mil likes nesse vídeo Bora pro casamento que agora é o padre hardcore em ação caralho, bora pro vídeo porra, dois caralho Aqui não é Cartoon Network não porra, para com isso aí caralho Para com essa porra aqui, que não é Cartoon Network não caralho Cadê a noiva, é você ou filho da puta? Quem que é a noiva caralho? Deve ser você né caralho, fica correndo com esse braço torto aí Me responde uma coisa, me responde uma coisa, você prefere ser o que? Você prefere ser o padrinho O que? Eu? Não é na igreja cara, a gente não vai fazer na igreja Tá, 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 onde que é? Vamos fazer aqui mesmo Cala a boca filho da puta, viado é meu pau no teu cu filho da puta do caralho Cadê a noiva porra, a noiva é o Sasuke, quem que é a noiva porra? Cadê a noiva caralho? É o futebolista e a noiva Ah é lógico, viadão do caralho com essa Sakura aí, versão Minion Rosa aí, essa porra aí velho Aí porra, quantos filhos, quantos filhos hein? Quantos filhos será hein? 7 a 2? Uns 8 Minions Não, 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 é oito, é oito, é oito O futebolista tem cara que vai dar a luz de oito velho Ai caralho Eu nem escutei o que ele falou caralho, tá lagando tudo A única dica que eu tenho pra você, ô filho da puta É vai tomar no seu cu, caralho Como é que eu vou ser o padre dessa porra se eu nem vou na igreja caralho É verdade Padre hardcore caralho Ô agora eu sou o padre hardcore caralho, me respeita aí porra Tá ligado meu irmão, vou benzer todo mundo com a minha pica aqui agora caralho Você fica ligeiro seus filhos da puta do caralho Onde que vai ser o casamento porra, onde que é o casamento caralho Cadê a noiva, cala a boca filho da puta, eu não tô falando com você não caralho Sai daqui, sai daqui filho da puta Eu não tô falando com você não caralho Surdo é meu pau que tá dentro do seu ouvido que você não escutou caralho Sou surdo filho da puta Vai fazer libras, vai fazer libras Vai fazer libras filho da puta Vai fazer libras caralho com a sua namoradinha lá Vai fazer libras com a sua namoradinha caralho Você não gosta dela filho da puta Vai lá conversar com ela seu filho da puta do caralho Ah ciúme é o meu pau caralho Mas no teu cu velho Ô filho da puta Ô ô ô Agora fora de brincadeira Meu pai ele é surdo tá ligado Ele fala com libras velho Meu pai fala com libras tá ligado Meu pai é surdo na vida real velho Fala com libras Língua de cego caralho É língua de cego porra Não conhece não caralho Ele tá aí batendo uma punheta pra você aí ô filho da puta Você não tá vendo caralho Eu vou aprender Ela vai aprender agora Toca aí no chat pra eu ver Tô com a palavra velho Gosta Gosta É verdade eu sou padrinha Ô qual que é o nome da vagabunda que vai casar com você caralho Qual que é o nome da vagabunda Qual que é o nome da vagabunda Ela é minha esposa Então caralho qual que é o nome da sua esposa vagabunda Me dá um abraço Abraça meu pau, caralho! Peraí, peraí, peraí! Todo mundo para de falar! Todo mundo para de falar aí, caralho! Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí, todo mundo para de falar aí, pera aí Deixa eu escutar aqui, calma aí, calma aí Ó, pera, eu vou conseguir, Gostininho, olha aqui, ó Olha aqui, Gostininho Enfia esse dedinho, chupa esse dedinho Chupa esse dedinho, chupa esse dedinho Não, eu não quero, eu não quero, chupa você Chupa você, filho da p... Eu não quero, caralho Eu já chupo o meu todo dia, pô Isso, caralho, aí, ó, olha isso, olha isso Se o meu irmão tivesse aqui, ele tava aprendendo, porra Mas ele não tá esse filho da p... Sob no sofá aqui, pulando meu pau Vai, 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 corre, corre Aqui, vai, 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 pula, pula, pula Vai, 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 vai Ai, caralho, que delícia Dá seu dedinho pra ele chupar aí Aê, porra Engole tudo, caralho Não, não convida esse Denis, filho da puta, não Que ele bloqueou a gente um dia, esse filho da puta do caralho Não convida esse arrombado, não, velho Ah, toma no teu cu, filho da... E essa porra de voz? E essa porra de voz de viado do caralho aí? Essa voz fina, filho da puta, aí Ah, toma no teu cu, tá com a piroca na boca? Tá com a piroca na boca? Tá com a piroca na boca, caralho Filho da puta, filho da puta Beija minha boca, caralho, beija minha boca, caralho Vem cá, filho da puta Virou estrupador, caralho Tá virando estrupador, filho da puta Que porra é essa, meu irmão? Tá pegando duas de menor aí, caralho Ah, eu vou... Você tá ligado que eu sei que é o culpado, né, filho da puta Não vem querer tirar a culpa de você, filho da puta Ó, nesse momento a polícia vai apontando a arma Deve ter encontrado, hein Por favor, caralho É ali pro palco, velho Vai começar Cadê a porra da esposa, filho da puta? Cadê ela, caralho? Tá aqui, caralho Quem que é ela, caralho? É ela, é ela aqui, ó Você virou estrupador agora, caralho? Olha o seu tamanho, caralho O problema é esse? Você tá louco, rapaz? Aê, porra Agora é de menor também Agora é o caso Agora é o caso dessa porra aí, meu irmão Toca a música aí, caralho Toca a música aí, sua tia do Mine aí, ó Ô, toca sua tia do Mine aí, ó Se os filhos da puta tentam fugir, mete bala, caralho Mete bala nessas porra, meu irmão Ó, gosta, filho da puta Pega seu piano aí Começa a tocar aí uma música de casamento, caralho Você não é o coreógrafo aí da parada aí, meu irmão? Toca a piano aí, filho da puta Não é formado na chunexnag da filha da puta do caralho Guaxini dá o cu Ele é boiola e gosta de chupar umas bolas Ele é boiola E dá o cu Tá com uma boneca rosa Parou por quê, filho da puta? Dá pra me tocar Toma no banheiro e voltar Que essa porra aqui não começa, meu irmão Essa porra não começa, meu irmão Dá pra tocar umas oito punhetas e voltar pra cá ainda, velho Essa porra não começa, meu irmão Não começa, porra Não começa essa merda Não começa, porra Eu vou morrer, caralho Você tá entendendo? Meus filhos tão pedindo pra me levar comida pra eles lá, meu irmão Já recebi zap da mulher, filha da puta Me enchendo o saco Querendo que eu leve a porra da comida, meu irmão Você tá entendendo, meu irmão? Você tá entendendo, filho da puta? Eu preciso sair, caralho Porra, para de olhar pra mim, velho Parecendo pedófilo com esses olhos arregaçados do caralho aí, velho O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Aê Sasuke, caralho Parabéns, irmão É nóis, porra Não chora, cara Não chora, porra Futebolista, como é que casa, caralho? Eu não sei casar, porra Eu não sei casar, cara Batata me ensina como é que eu falo, caralho Eu não sei falar, porra Eu não sei falar O que que é pra me falar? O que que é pra me falar que eu não faço nem ideia, filho Fala aí, me ajuda, caralho Me ajuda, porra Sasuke, filho da puta Aceita Bona nas minhas bolas Em casamento É bona lá no memói Sei lá o nome dessa porra É inglês essa porra Não sei falar, caralho Fala, fala Tá, eu vou falar aqui Calma aí Você aceita Pro resto da sua vida Comer uma xoxota Pra sua vida inteira Ah, tá O que que você acha dessa vagabunda Que vai casar com você, caralho Fala aí, porra Vamos casar isso aqui direito Você aceita Bona lá no mebebe Como sua legítima esposa Não, pera aí O que que é, caralho Ah, então fala seus votos aí Vai, vai Para que eu vou chorar, caralho Eu vou chorar nessa porra Primeiro casamento que eu faço, caralho Para com isso, caralho Eu vou chorar, caralho Eu vou chorar Para com isso, filho da puta Sai daqui, ô Felps Filho da puta Sai daqui, caralho Você tá atrapalhando, caralho Não chora Não chora, porra Não chora, caralho Não chora, caralho Não chora Bola Bona na alo, med Agora seus votos Eu não tô escutando porra nenhuma, velho Fala alto aí, caralho Eu não escrevi os votos Mas eu vou tentar falar alguma coisa Seja de ser presta Não tem palavras Eu vou chorar, caralho Para Para Eu vou chorar, cara Não aguento ver isso, cara Não dá, mano Cala a boca, porra Fica calado, caralho Não fala porra nenhuma Alguma coisa Não Eu disse Eu disse Você, Sasuke Vagabundo Aceita Bona na alume, med Sei lá o nome dela Como sua legítima esposa Você aceita ou não? Aceito Você aceita, Sasuke Como seu legítimo esposo Pode me chamar de Bona Então vai, Bona Bora, caralho Fala Aceito Eu vos declaro Agora é pra putaria, caralho Bora pro motel, porra Bora, beija Beija Aê, porra, aê, caralho, é nóis, porra. Bora, cara, onde que é a festa? Oi? Não vai dar pra baixar, não, Sasuke, Sasuke, Sasuke. Não vai dar pra baixar, caralho, eu falei, porra, não vai dar, caralho. Não vai dar, porra, não vou baixar, velho, não vou baixar, velho. E é isso, galera, o vídeo acaba aqui. Espero que tenham gostado. 3 mil likes. Nossa, velho. Igualmente agora, caralho. 3 mil likes e mil inscritos no canal do editor. Vocês conseguem ou não, caralho? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se bate essa meta aí, meu irmão. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Sério, velho. Deve ter dado um trabalho da porra pra esse cara editar esse vídeo. Então, já sabem. Vão lá e se inscrevam no canal dele. E curtam o vídeo. É nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Caralho. Falou. Yeah, motherfucker. Até o próximo vídeo.